Uma mulher de 28 anos foi presa ontem em Montes Claros, suspeita de matar um idoso de 74 anos. Ela alegou que a vítima teria tentado estuprá-la e que pra se defender, matou José Milton de Santana. A vítima foi encontrada, caída e com um pano dentro da boca. A polícia civil investiga esse caso aí, viu? Balança, gente. Vizinhos chamaram a polícia após ouvirem gritos do idoso. Ao entrarem na casa, os militares encontraram José Milton de Santana, de 74 anos, caído e com um pano dentro da boca. Através de denúncia via 190, o pessoal ligou pra polícia, provavelmente os vizinhos. Aí as equipes que estavam de serviço no turno deslocaram lá pro local. Foi constatado que o cidadão estava deitado ao solo e não apresentava os sinais vitais. E de imediato o procedimento é prestar o socorro pro cidadão. Aí foi acionado a equipe do SAMU e foi aguardado essa equipe do SAMU chegar no local, no momento que foi constatado o óbito. No imóvel que fica no bairro Clarice Ataíde, em Montes Claros, a PM apreendeu esse baralho e anotações, que podem ser de um jogo de cartas. As testemunhas contaram que viram quando uma mulher deixou o local às pressas. Os militares de serviço no turno, eles iniciaram o rastreamento através das características faladas, porque no momento que o vizinho chegou, o local, o primeiro vizinho, ele viu uma pessoa saindo. Mais ou menos um metro e setenta, um porte físico bastante avantajado, provavelmente uma mulher, e passou mais ou menos as características da roupa. Aí os militares de imediato começaram o rastreamento, pra ver se conseguia localizar essa pessoa com essas características. Enquanto as buscas eram feitas, a suspeita de 28 anos entrou em contato com a polícia e resolveu se entregar. Posteriormente, a sala de operações do nosso cupom recebeu uma ligação, 190, de uma pessoa falando que tinha praticado esse fato e que queria se entregar. Aí ela falou do local onde ela estaria e tudo mais, aí uma equipe policial foi lá no local e conseguiu localizar ela. Para a polícia, a suspeita alegou legítima defesa. Disse que o idoso tentou estuprá-la e que chegou a agredi-la. E por conta disso, o derrubou no chão, colocou o pano na boca dele e segurou o nariz da vítima até a morte. Ela alegou o seguinte, que ela estava, foi na casa do cidadão lá, a pedido dele, e que ela pediu ele um copo com água. E no momento que ele trouxe o copo com água, ela estava tomando, ele tentou agarrar ela. E nisso, eles entraram em luta corporal e ela apoderou-se de um pano, introduziu na boca dele e acabou asfixiando ele. A suspeita é que José tenha morrido asfixiado. Após os trabalhos de perícia, o corpo foi levado ao IML. A mulher se queixava de dores na cabeça e estava com escoriações nos braços. E alegou que as marcas foram deixadas pelo idoso. Ela foi presa em flagrante e levada para a delegacia de plantão. A polícia civil vai investigar a real motivação do homicídio. Gente, é um caso que a gente tem que esperar a resolução, esperar o andamento das investigações da polícia, porque se foi tentativa de estupro, a gente tem que realmente olhar com uma visão mais séria sobre esse caso. A moça tinha que ter alertado também a polícia, porque esse crime vem crescendo, estupro, tentativa de estupro, enfim. Tem que ser investigado mesmo e vamos continuar acompanhando de pertinho, porque qualquer novidade sobre esse caso, até porque o idoso perdeu a vida e a moça estava com vários escurações pelo corpo, queremos saber o que realmente aconteceu. Esse caso está sendo investigado e nós vamos continuar acompanhando de perto em qualquer atualização sobre ele, né? Vamos trazer para vocês aqui. Inclusive, toda vez que acontecer um caso desse ou parecido, você fica sabendo. Não vai tentar resolver. Chama a polícia. Faz, registra. Tinha que ter feito isso. O caminho tinha que ser esse. Tinha que fazer uma queixa, falar, ó, fui vítima de tentativa de estupro contra tal pessoa, o endereço é tal. É aguardar o que realmente aconteceu com as investigações da polícia. Mas toda e qualquer situação dessa, avise a polícia. Resiste queixa. 190, tá bom?